TPMers! Hoje é dia da gente experimentar os doces mais bem avaliados do iFood. E aí, será que eles são bons? Então aqui nós pedimos doces de três lugares mais bem avaliados do iFood na minha região. Então eu moro na Zona Oeste de São Paulo, vi lá a seleção dos mais bem avaliados e estavam esses três lugares. Um lugar só faz macarrons, o outro faz bolo, o outro faz bolo, pudim e outros doces. E ó, vou falar que eu tô com fome. Eu tô ansiosa pra comer isso aqui. Então o primeiro lugar que a gente vai experimentar aqui se chama Casa Pitanga. E aí a gente tinha pedido inicialmente só esse bolo de cenoura com brigadeiro, mas ela falou que era o último pedaço, foi super fofa e acabou mandando também um bolo de brigadeiro. E a gente pediu também um pudim. Então são essas três sobremesas. Ou seja, temos aqui pudim de leite condensado, bolo de cenoura com brigadeiro e bolo gelado de brigadeiro. E o negócio é que eles falam que o bolo de cenoura é o carro-chefe da casa, o mais pedido, é o mais blá 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 blá, e talvez seja o que coloque as avaliações lá em cima. Também? Ó, tô com expectativa alta, porque eu acho que tinha 4.9 de avaliação. Entendeu? Vamos ver. Lembrando que essas avaliações são feitas pelo voto popular, ou seja, pelas próprias pessoas que consomem. Não é feito por nenhum jurado ou técnico da gastronomia. Isso eu acho muito legal, entendeu? Gosto popular. Ou é bom ou não é. Ai, bati meu pé aqui embaixo. O que eu espero de um bolo gelado de brigadeiro, ou qualquer bolo gelado? Muita, muita, muita cremosidade. Tanto no brigadeiro, quanto na massa. Tem que ser uma massa extremamente úmida, ou seja, lota de calda do que você quiser. Pode ser uma calda de leite com chocolate, pode ser uma calda só de leite, leite com baunilha, enfim. Tá muito, muito, muito úmido. Então esse real é um bolo úmido de brigadeiro. É um bolo doce, bem doce. Eu acredito que eles tenham molhado com leite e achocolatado. Então se você não quiser que seu bolo fique tão doce, não coloca o achocolatado. Coloca um cacau em pó, tipo 70%, 80%. Não vai ficar tão doce. E o que eu acho que também que deixa ele bem doce é o brigadeiro. Eu acho que é um brigadeiro feito com chocolate belga, então tá muito bem feito. Muito cremoso, muito gostoso. Mas é um bolo doce. Eu amo. Eu, por exemplo, comeria tipo um doce inteiro. E você não comeria inteiro. É, eu daria uma garfala, é isso. Mas sabe uma coisa interessante? É um sabor popular, é um gosto popular. Eu acho que o brasileiro gosta de coisa doce. Então talvez por isso que esteja tão bem avaliado. Mas tá muito bem feito, tá gostoso. O próximo a gente vai experimentar é um bolo de cenoura com brigadeiro. Que diz no aplicativo que é o carro-chefe deles. Pra mim o ponto alto desse bolo é o brigadeiro. Eles fazem um brigadeiro muito, muito, muito bem feito. Como eu disse, ele é super cremoso. Eu acho que ele tem algum chocolate belga ao leite. Então ele é mais pro doce do que pro meio amargo. Que é do jeito que eu amo. Tem um granulado muito gostoso em cima também, com muita qualidade. E o bolo tá muito, muito, muito gostoso. O terceiro da Casa Pitanga que a gente vai provar agora é um pudim. E aí eu quero saber uma coisa. Pra você, pudim bom é pudim com furinho ou pudim sem furinho? Comenta aqui embaixo. Sem furinho. Sem furinho, óbvio. Tem que ser aquele pudim liso. Mas tem gente que gosta com furinho, sabia? É? É meio aerado assim. Eu espero que ele não tenha furinho, vamos ver. Pegaram a receita da minha avó. Não, tô brincando. Tá igualzinho da minha avó. Ou será que sua avó foi igual a receita deles? Gente, que pudim bom. Amor do céu, tá muito bom. Ele é um pudim extremamente condensado. Pudim de leite condensado. Ele é muito condensado. Então assim, ele não tem nada de furinho. Furinho, pra quem não sabe, são bolhas de ar que ficam presas dentro da massa. Quando ele assa, ele assa com essas bolhas de ar. Por isso que a gente não pode bater muito o pudim nem na mão, nem no liquidificador. Muita gente fala pra passar na peneira e tal. E esse, ele tá extremamente denso. Ele é doce, porque tem um leite condensado, essa caldinha de açúcar. Veio bastante calda de açúcar. Então eu acho que é positivo. Gente, é idêntico ao pudim da minha avó. Você pode experimentar? Posso. Você lembra do gosto do pudim da minha avó? Pera! Deixa eu comer. Todo mundo fala que eu como feio. Deixa eu ver se você come bonito. Vai. Sacanagem. Eu ponho a língua pra fora. Não dá muito bom isso? Nossa, tá animal, né? Olha, tô muito surpreendida, porque é muito bom. Eu adorei. Eu acho que, assim, a avaliação de forma geral da Casa Pitanga é muito positiva. Tem um lado bem açucarado, então tem uma presença forte de açúcar. Mas não é à toa que tá muito bem avaliado, porque eu acho que o paladar do brasileiro adora açúcar. Eu amo, por exemplo. Então tem que curtir bastante. Mas tá muito bem feito, muito saboroso. Dá pra perceber que eles usaram aqui, principalmente no brigadeiro, ingredientes de muita qualidade. Enfim, muito positivo, adorei. O próximo que a gente vai experimentar, os próximos, na verdade, são esses macarrons da Paradis, que é uma pâtisserie que só faz macarrão. Então a gente vai sair um pouquinho do paladar comum brasileiro de doce e vai mais para os doces franceses. Então aqui são três sabores. Já experimentei os três. A gente pediu de limão siciliano, morango com chocolate e brigadeiro. Quando a gente foi a Paris... Você lembra da nossa aula de mel? A aula de mel. Algum francês falou pra gente, e eu nem tinha estudado muito ainda confeitaria, que o bom macarrão é um macarrão que não esfarela. É um macarrão que você come e ele permanece intacto, tá? Eu já comi alguns macarrons por aí na vida que dissolve tudo. E esse tá perfeito. Ele realmente ficou, tá compacto. Mas não tá também maçudo. Porque às vezes quando não assa direito o macarrão, ele fica com um aspecto de um suspiro mal assado. Eu não sei se vocês já viram isso, fica tipo puxa, puxa. Também não é muito agradável, mas ele tá muito bem assadinho. Os sabores são muito gostosos. Pra mim, a grande sacada do macarrão é você fazer um sabor cítrico. Porque a amêndoa, que é a farinha de amêndoa que vai nessa base de macarrão, ela é adocicada e também vai ingerar algum merengue. Ou italiano, ou francês, ou inclusive o merengue suíço. Então é doce. A base é doce no macarrão. Você coloca um cítrico e comeu. Nossa. Foi ali, ó. Foi alto isso aí. Você ganha. Porque é muito bom. É uma excelente combinação. Mas assim, o recheio tá muito gostoso de todos. O único que eu não gostei muito foi esse de morango e chocolate. Eu não entendi. Pelo que eu saquei aqui, é meio que uma coisa só. É tipo uma massinha de morango e chocolate. Então tem um fundinho amargo, que pode ser do morango, pode ser de chocolate, ou pode ser dessa combinação. Aí que tá um grande problema. Mas eu amei o de limonciliano. O de brigadeiro tá bem gostoso também. Mas ele me parece mais um macarrão de chocolate, e não um macarrão de brigadeiro. É diferente dessas receitas aqui, que você sente bastante brigadeiro. Talvez se eu comecei ele sozinho, eu sentisse mais. Mas pra mim, esse aqui foi campeão, cara. Tá muito, muito bom. Limonciliano é sempre ovo. Não, mas olha, tá muito bem feito esse aqui. Eu amei. E o último, então, que eu vou provar aqui, é um bolo toalha felpuda. O Vitor ficou se perguntando se esse era o nome certo do toalha felpuda. E é esse, mas é... Não é, que é um bolo gelado de coco. E é super, super, super tradicional aqui no Brasil também. E é de um lugar que chama Esmero Bolo Artesanal. Eu já dei uma cutucadinha aqui. Parece estar extremamente úmido. Eu tô muito curiosa pra comer esse. Meus amigos, que bolo bom. Sério? Nossa. Caramba, ele parece muito bom mesmo. Eu juro que eu comeria esse bolo inteiro sozinho. Tipo assim, durante uma semana, mas eu comeria ele sozinho. Caraca. Sabe o que eu tô impressionado? Porque as avaliações positivas foram, de fato, positivas. Eu achei que pudesse ter uma... Mas pensa, são várias pessoas que avaliam. É óbvio que é positivo, né? Não é um complô, tipo, sei lá, uma pessoa que avalia, entendeu? Sim, mas sabe quando você às vezes fala, ah, será que... E eu sinto que a galera é muito verdadeira na avaliação. Tipo assim, tô gastando 20 reais e eu preciso comunicar pro próximo que vai comprar se é realmente um bolo bom. E eu vou te dizer, o próximo que vai comprar, que é um bolo muito bom. Eu arrisco de dizer que é um dos melhores toalhas sojocidas que eu já comi. Olha só. Sabe por quê? Isso aqui, gente, primeiro é que é um pão de ló, tá? Na parte de baixo. Muito, 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 muito fofinho. Pouquíssimo açúcar. Então, é um pão de ló quase passa despercebido. E ele foi muito, muito molhado com leite, apenas. Leite! Leite! Pensa uma coisa, você vai ter uma cobertura que é um leite condensado, um beijinho, com coco fresco, que é uma coisa positiva também. Por que você vai molhar com leite, com açúcar, ou leite com... Molha só com leite. Já tem açúcar suficiente, aí que tá sacada. E foi muito bem pensado, tá muito, 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 muito úmido. Eu acho que é o bolo mais úmido que eu já comi, assim, de toalha, felpuda. É quase que tem massa numa água. Exatamente, num leite. Coco fresco, coco fresco. Inclusive, pra gente, ó, fica a dica. Coco fresco. Então, esse foi o nosso Experimentando os Doces Mais Bem Avaliados do iFood. Eu amei fazer isso, eu já tava com essa ideia há muito tempo. E, realmente, o brasileiro tem um paladar top. Eu adoro, amei. E não esquece, então, de dar o seu like, muito importante pra gente. Se inscrever aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo, TPM. É um canal incrível, que eu amo muito, assim, pô. É, óbvio, pô. Mas espero que você goste também. Seja bem-vindo e não esquece de ativar o sininho pra não perder nada. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Eu vou comer tudo. Tchau. 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 Tchau.